É a concentração, respirou pra bater na bola Alessandro, toque lá dentro, sobrou, vai pintar mais uma, defendeu o Marcão! Atenção preferiu pelo lado de campo, vamos ver ali a marcação do Patrick, o CSA insiste, colocou lá dentro pro Jô, saiu do gol o Marcão! Fechou muito bem o gol! Lateral a equipe do São José, 43, vem o levantamento do alto toque, Marcão dá um tapa na bola! Sobe pra sexta posição, vamos ver essa bola levantada pra área, saiu ali tirando de soco o Marcão! Passa na frente, tem abertura na direita do Taino, pro Matheusinho! Tem o levantamento, sai do gol pra cortar lá o Marcão! pra sexta posição... captouada na verepicion... As aqui no riqueza nos conhecemos! Tá é um bom joel do gol, vou lá. Todos os césicos políticos entwiccam tranquilizadas. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.